Olha esse lugar, olha esse lugar que incrível Mas se liga o tamanho da chifrada desse boi aqui, mano Mano, é um hotel, galera, é um hotel, mano, abandonado Eu vou sobrevoar o mosquitinho aqui no hotel aqui pra ter uma noção do lugar, tá ligado? E porque, assim, se tem boi, pode ter gente, se tem gente, pode ter cachorro Se tem cachorro, pode ter perna do Luan arrancada fora, entendeu? Espero que não dê nada de errado, mano Eu espero, né? E é isso, galerinha E é isso Galera, é o seguinte, ó Já me arrumei Liguei a camerazinha Já liguei a camerazinha aqui, mano Vamos partir nessa, mano Eu espero que nenhum boi venha... Ai, meu Deus do céu Tá, vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai dar não, vai dar certo, vai dar certo Pensamento positivo, mano Pensamento positivo Eu sempre tenho um pensamento positivo, mas nunca dá certo as coisas, mano Mentira, dá certo sim Dá certo sim, tô vivo até hoje Ai, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu tô com medo, mano Mano do céu, velho Esses boi vim, mano Esses boi vim Ah, eles já tão olhando pra mim já, velho Eles já tão olhando pra mim, mano Mano, se eles vim, eu tenho que correr que nem um macaco louco, velho Ó, eles tão olhando pra mim Eu vou dar a volta aqui, mano Vou dar a volta aqui, tá ligado? Vou dar a voltinha aqui Os boi tá ali, velho olhando Só fitando a minha... A minha entrada aqui Se eles começarem a avançar Nossa Senhora Já tô até a pegar um galho aqui, ó Mano, esse galho tá podre O galho tá podre, mano Como que eu... Como que eu vou me proteger com um galho desse aqui? Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Vem em Deus Vem em Deus nas crianças da favela, mano Vai que vai, vai que vai Vamos lá Nossa, tem mais boi ali na frente, mano Meu Jesus Cristo Ave Maria Olha lá, olha lá Os boi olhando pra mim, ó Ai, passarinho do caramba Me assustou o passarinho Mano, tô chegando no hotel, velho Já tô chegando aqui no rolê, mano Tô chegando Tô chegando, tô chegando Tô chegando Nenhum boi veio atrás, mano Graças a Deus Vamos continuar nessa... Vamos continuar nesse ritmo Vai dar certo Agora, mano, é só Mano, pular a primeira janela aqui, velho Já tô safe, já, velho Nossa, tem... Acho que é a marca de tiro isso aqui, mano Será? Ai, Jesus Cristo Já vou entrar aqui, já Dos boi Dos boi Dos boi eu tô protegendo Agora, ó Vamos na cautela Dos boi... Olha como é isso Pegar minha lanterninha Nossa, tem muito bagulho de arsoft aqui, ó Tem muita bolinha de arsoft Ó, olha o tanto Aqui, ó Bolinha de arsoft Os caras jogam arsoft aqui Olha o boi, mano Por seco, filha da mão, velho Eu vi ali, ó É que eu enxergo muito bem Mas eu vi ali Ali tem uns bagulho de lixo Lixo, tá ligado? Então, pode ser que tenha gente aqui Ou pode ser que venha muita gente com frequência aqui Ah, eu já vou subir já, mano Olha, tem um carrinho de bebê Olha, cerveja aqui, mano Tem um montão de cerveja, ó E tem um carrinho de bebê Um carrinho de bebê Não Um carrinho de bebê é um carrinho de bebê Não, um carrinho de criança é um carrinho de bebê Ah, eu vou subir, mano Vou subir e depois eu olho embaixo, pessoal Na moral Eu nem sei por que eu tô fazendo isso Vamos lá Olha, tinha elevador, ó Elevador aqui, ó E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, eu tinha esses livros aqui, mano É de criança, mano É coisinha de criança Olha Nicolas 2012 Olha a letrinha bonita Coisinha de criança, mano Agora eu tô com meio mais medo Porque Porque assim, ó Encontrei o carrinho de criança lá embaixo Agora tem bagulho de criança aqui, de estudo Será que tinha uma fama? Tem uma notinha ali, ó Uma notinha pra criança Eu tô escutando coisa Tô escutando coisa que vai ter uma notinha ali Eu vou dar um zoom Vai ter uma notinha bem ali, ó E agora? Então, eu tô escutando coisa que vai ter acheção A CIDADE NO BRASIL Debug, libique! A tout un peu plus d'accord, c'est un peu plus tard. Isso aqui é pra cachorro, prazer de água, ação. Eu tô ficando muito em choque real, tô ficando muito em choque. Eu acho que eu tô fazendo uma idiotice do caramba, mas, mano... Mano do céu. Mano, vai ter gente aqui, velho. Tenho certeza que vai ter gente aqui, mano. Ai, caramba, velho. Por que eu tô fazendo isso, Senhor Jesus? Vamos lá, vai. Continua, vai. Força, força. Consegue, velho. Vamos lá, vamos lá. Olha o tanto de pegada que tem aqui, mano. Galera, essa exploração aqui tá sendo tensa, mano. Tensa demais. Vamos lá, galera? Nós temos tinta que passar vamos lá. Vai, vamos lá. Esse volume está logo tranquilo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tinta presidenta, tá quieta, tá quieta... Eu tô muito em choque, mano, eu quero ir embora, velho, eu só queria minha casa, tomar café e jogar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu escutei uma porta abrindo. Eu escutei uma porta abrindo e já subiu. Eu me perco! Eu vou meter o pé! Eu não estou chamando o resultado que ele pode ficar no mesmo braço. Eu não estou chamando o resultado que ele pode bater no meu braço! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.